Olá pessoal, voltando hoje com mais vídeo pra vocês, que é o Paulo Júnior E hoje pessoal, vamos estar testando aqui os lápis da Bic, né galera Os lápis bem baratinhos aí que você acha aí no mercado, né Eu resolvi trazer aqui pro canal aqui pra ver, né pessoal Vou estar fazendo aqui um teste aqui com vocês, tá bom Então vou estar tirando isso da caixa aqui, né, primeiramente, tá Tirando aqui É uma caixinha de duas cores, né pessoal Não é nada assim muito assim grande Eu só comprei só pra testar mesmo, tá bom Pega aqui uma cor, o vermelho, né, o padrãozinho aqui Eles não vêm com o nome, né, no lápis Pelo menos essa caixa que eu comprei não vem Se tiver outra, enfim, se tiver uma variação dessa caixa que vem o nome aí Se alguém se souber, deixa aí na descrição, tá Mas essa daqui da Evolution, né, não vem o nome, tá bom Eu gostei pessoal, parece que eles vêm com a mina um pouquinho mais grossa, né O pessoal muitas vezes não leva isso a sério, galera Mas a mina mais grossa quer dizer que o lápis vai durar mais, né Então isso quer dizer que ele é melhorzinho E é isso aí pessoal, vou pegar, deixa eu ver aqui atrás Que se mostra as cores aqui, ó Que mostra as cores que vêm, né O preto, o marrom, tá Entre outras cores aqui O pêssego, né, que seria mais ou menos o rosa bem clarinho, tá Gostei bastante dessa cor aqui também, tá E pra finalizar, né pessoal Eu vou estar colorindo pra vocês aqui, tá bom O desenho que eu vou estar fazendo aqui ao vivo aqui com vocês, né E aqui tá, né pessoal Agora eu vou estar fazendo um desenho aqui, né Vou estar fazendo um desenho pra testar esses lápis, tá Bora ver se esses lápis são realmente bons, né Na hora de colorir, tá Vou estar fazendo um desenho aqui, daqui a pouquinho eu volto, ok It's not a game, it's a ranch thing Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Falou.